Fala aí galera, beleza? Como eu vou trazendo mais um vídeo pra vocês? Bom, dessa vez estamos aqui no Mush E hoje eu consegui fazer algumas jogadas aqui, assim dizer Eu joguei algumas partidas e eu consegui chegar no nível 14 E consegui pegar 1.200 kills, pessoal Espero que vocês gostem, deixe seu like, se inscreva no canal Comente o que achou do vídeo, que isso vai me ajudar demais a melhorar Eu sei que o áudio tá bem ruim, mas é isso E espero que vocês gostem E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal